oi pessoal tudo bem com vocês eu peguei um sabonete desse febo aqui de 90 gramas e cortei os pedacinhos não tem necessidade de ralar porque ele é bem molinho e agora eu vou por 500 ml de água fervendo e para derreter tudo esse sabonete se quiser ralar também pode mas como ele é molinho não tem necessidade e bem rapidinho ele já vai derreter tudo aqui esse aqui que eu tô fazendo é a base de um amaciante já derreteu tudo o sabonete agora eu vou deixar ele descansar para esfriar e virar a base do nosso amaciante eu deixei descansar e esfriou já virou a nossa base agora eu vou desgrudar ele daqui e vou colocar bater no liquidificador agora o copo do meu liquidificador é grande tá pessoal se de vocês for pequeno tem que vou colocar aqui e pôr em várias partes vou pôr um litro de água em temperatura ambiente para bater e aí e aí e aí e aí e aí já bati tudo ficou cremoso e para tirar o cheiro do copo do liquidificador é só deixar de molho com vinagre de água eu vou pôr agora uma colher de bicarbonato de sódio só que vale uma colher de sopa vou mexer bem vou mexer bem comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando meus vídeos comente e também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês agora que eu já mexi bem vou pôr vinagre de álcool vou pôr 50 ml de vinagre de álcool ele vai dar uma reação aqui por ter o bicarbonato mas é normal que o vinagre ele vai ajudar a dar maciez nas roupas e o bicarbonato ele vai ajudar também a dar mais consistência no nosso amaciante olha pessoal assim já está pronto já pode usar porque já está perfumado com o perfume do sabonete está maravilhoso só que eu vou pôr 500 ml de um amaciante mas é opcional tá aí ele vai ficar ainda mais perfumado e rende mais também né vou pôr bem pouquinho aqui corante mas é opcional é um corante próprio para maciante mesmo não vou pôr muito não vou pôr só um pouquinho para ficar rosa mais clarinho vou misturar bem aqui o corante ficou maravilhoso nosso amaciante agora eu vou deixar ele no cantinho ali reservar para baixar a espuma para dar para vocês verem melhor essa espuma aqui é normal pessoal já está pronto nosso amaciante vou despejar aqui na tigela para dar para vocês ver melhor a consistência dele foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau